Bom, nós estamos aqui com o senhor João Baltazar de Magalhães. Quem se lembra dele? Há cerca de um mês e pouco atrás, nós estivemos aqui na sua residência, próximo ao Canil, no bairro Santo Antônio, e o senhor João Baltazar estava precisando de uma cirurgia no pulmão com urgência. Corria até o risco de morte. Graças a Deus conseguiu o dinheiro, graças ao apoio da comunidade. Nós fizemos o apelo aqui através do patrocínio online. A comunidade atendeu, foi feita uma rifa, algumas doações também foram feitas. E o senhor João Baltazar. E está aí, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, aí eu, primeiramente, agradeço a Deus e os meus irmãos, minhas irmãs, minhas netas, netos e as enfermeiras que cuidaram de mim lá no hospital, os médicos e aqui do postinho que estão fazendo os curativos em mim. Aí eu peço a Deus para agradecer a todo mundo. E com, agora, algum de vocês quer falar alguma coisa? Bom, a gente vai fazer o sorteio da rifa, né? É uma novilha, né? É uma novilha. Bom, depois que a gente fez o apelo aqui, o pessoal comprou os bilhetes, fizeram também doações, como foi? Não, muita gente, uns colegas meus e todos, fez doação em dinheiro. Uma tem uma senhora aqui que está fazendo doação numa cesta base. Aí eu peço a Deus agradecer para ela também. E os outros, as rifas, está aqui. A rifa está aqui, né? Traz aqui, mocinha, pode vir aqui. Mostra para a gente aqui, né? Aqui está a rifa, a gente vai fazer a rifa agora. É de uma novilha, né? É, uma novilha. Aí nós não trouxemos a novilha para cá, mas está ali. O senhor conseguiu... O senhor, chega aqui, por favor. O senhor conseguiu arrecadar quanto? Oito mil reais. Oito mil reais. Aqui tem... Quanto? Isso com a rifa? Não, só da rifa. Oito ou oito mil reais. Agora as outras doação, aí nós arrecadamos mais uns dois mil reais com a doação do povo que depositou lá na minha conta e outros trouxeram aqui em casa também. Me entregou o dinheiro aqui. Aí eu estou agradecendo todo mundo. Bom, então quer dizer que o senhor conseguiu pagar a cirurgia. Quanto foi o total da cirurgia? A cirurgia total até hoje está em vinte e dois mil. E eu paguei lá treze e quinhentos da cirurgia no dia que eu operei. E agora todas as vezes que eu vou lá em Patos, eu ganho e nós está anotando. Tudo foi da ajuda do povo. Deu para cobrir tudo? Deu, deu para cobrir até hoje. Graças a Deus, deu para cobrir todos até hoje. Tudo? E amanhã... Os vinte e dois mil ou apenas os treze mil e quinhentos? Não, todos. Os vinte e dois mil. Aí até amanhã eu vou lá de novo, mas o dinheiro está ali. É tirado na doação e nas rifas. É isso, mostra que o povo de Patrocínio realmente é solidário, né? É solidário. Aí eu estou agradecendo todo mundo aí, as enfermeiras lá do hospital, aqui do Postim, que estão fazendo os curativos em mim. O senhor Baltazar também tem um problema de saúde, só que é mostrar a radiografia, né, senhor Baltazar? Como aqui, o Jonathan vai mostrar aqui? Aí, Jonathan, né? O pulmão do lado direito. O pulmão do lado direito. Ele perdeu quase a metade. Foi feita aí a cirurgia. Bom, graças a Deus o senhor está bom, né, senhor? Está bom. A esposa do senhor também tem um probleminha de saúde? Eu passou a ser. Como é que o senhor está passando agora? Graças a Deus, agora no momento eu estou boa, né? Já tenho... Sempre tem que usar esse... Tem, vinte e quatro horas. Eu uso vinte e quatro horas. Desde abril para cá, eu nunca mais voltei assim no hospital, porque eu ficava no hospital... Ficava em casa quatro dias, o resto do mês no hospital. Aí depois de abril para cá, que eu tenho que usar essa aqui direto. E graças a Deus, fico só em casa agora. Então, joia. Então, para o pessoal da família reunido, né? Vamos chegar e aproximar todo mundo aqui. Os netos. Os netos. Todos são netos? Os netos. As moças e as crianças? Os netos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o... Pode passar aqui para nós. O rebaixado aqui, né? O cruzeirense. O que você achou do rebaixamento? Triste. Está triste. Mas está feliz que o vovô está bom agora, né? Sim. Você vai ajudar a gente no sorteio? Sim. Então, está bom. Vem cá, outra criança aqui. O outro aqui. É Luan. Sai aqui. Bom, alguém da família gostaria de falar alguma coisa, né? Deixar à vontade. Ernesto, quer agradecer, né? Igual ele disse primeiramente a Deus. Agradecer aos filhos também por ter ajudado a oração de cada um, né? Porque eu tenho certeza que cada um pela oração. A oração é muito forte, né? Ajudou ele. É... Está curado, assim, né? A gente agradece a todo mundo. Muito obrigada de coração por cada um. Os netos, os filhos. A avó, né? Também por ter ajudado também. Todo mundo. Por cada um. Muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Os sobrinhos também. Então tá. Ainda está toda a família reunida aí. Família bonita, né? São moradores aqui do bairro Santo Antônio. O senhor João Botazar mora próximo ao Camil. E vamos fazer, então, o sorteio. Vou pedir aqui o pititinho. Você mexe aqui. Os dois maiorzinhos vão mexer. Né? A gente vai sortear uma novilha agora. Né? Pode chegar aqui. Quem quiser ver, ó. Ó. Agora é o seguinte. Mexe mais um pouquinho, né? Vocês dois vão jogar pra cima e você vai pegar um. Tá certo? Vira pra lá. Vira pra câmera lá. Vira pra lá. Ó. Vocês vão jogar pra cima. Você vai pegar um bem que cai lá do alto. Tá certo? Vamos lá, então? Pegar com a mãozinha assim pra cima. Vamos lá. Você vai jogar todos. Faz o seguinte. Vocês vão pegar todos e vão jogar todos pra cima. Vai cá. Pega um pouco. Você pega um pouco. As meninas também podem pegar. Você vai pegar um, viu? Cai. 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 É. Estamos juntando todos aqui, né? Pra ficar justo. Todas as pessoas que concorreram. Vamos jogar aqui em cima. Vê se não ficou, não. Ficaram mais alguns aqui, ó. Dentro da caixinha. Tem mais aqui. Mais aqui. Bom, a caixinha tá vazia, né? A caixinha tá vazia. Tem um no chão aqui, ó. Tem um no chão. Então a gente vai pegar. Vai jogar todos pra cima. Não vai ficar nenhum pra dentro. Espera cair. Você vai pegar um do alto. Tá certo? Vamos lá, então. Um, dois, três e... Pegou um no braço. Ó. Ficou um no braço, hein? Eu não sei se o... Não sei se o Jonathan pegou, mas ficou só um no braço. Ele não conseguiu pegar nenhum. Mas ficou um no braço dele. Pegou. Né? Vamos lá. Vamos mostrar aí na câmera aí. Vem cá. Você dê pra gente quem que é o ganhador. Vem daqui. Mostra aí e pode ler. O ganhador é João Miguel Vieira, que mora na Avenida Joaquina Moraes. Qual bairro? Não pôs o bairro. Final do telefone. Final do telefone é 8813. Então tá certo. Olha, eu vou tampar só o telefone aqui, né? Pra não ter o telefone todo. Quem ganhou foi João Miguel Vieira da Silva, rua Joaquina Marra de Carvalho, 3411. Então, o senhor vai ficar com esse papelzinho. O senhor vai entregar a novilha pra ele, né? Tá certo? Pode mostrar pra ali, pode... Ele, como é que é? Vai pegar a novilha com o senhor aqui, senhor? Vai. Vai pegar aqui. Ela tá ali no invernado do outro lado, não vai trazer ela pra cá. Beleza, então... Aí ele vai pegar aqui em casa. Só agradecer o senhor, agradecer o povo de Patrocínio, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.